Cara, olhando um vídeo desse, vendo um crocodilo próximo de uma pessoa dessa forma debaixo d'água, a gente entende que realmente nos ataques as pessoas não tem chance nenhuma. Porque além de ser lotado de dentes, extremamente fortes e afiados, esse bicho é muito forte, muito pesado e praticamente blindado. Então, por mais que você tente reagir, você não vai conseguir ferir o bicho praticamente de forma nenhuma. É mais um exemplo de na mão não dá, porque realmente, se você não tiver algum tipo de arma muito cortante, muito forte ou de fogo, você não consegue reagir a um ataque de um crocodilo. E é exatamente por isso que esses animais praticamente não mudaram a sua anatomia nos últimos milhões de anos, porque dá muito certo, o corpo deles é preparado para predar diversos tipos de animais diferentes. E isso faz desses caras perfeitas máquinas de matar, por isso que eu os considero os predadores mais assustadores da natureza.